Os carecas vão passar mal e são recomendados a não entrarem em Moçambique. Moçambique é um país na África que até os próprios carecas nacionais daqui estão a ir embora devido a algumas superstições, tais superstições criadas pelos antepassados dizendo que os carecas ou a pessoa quando é careca tem ouro na cabeça. Então os carecas estão a ser caçados, cortados as cabeças e tirando o ouro da sua cabeça. Então como vocês podem ver aqui, os carecas não são recomendados a frequentar Moçambique. Comente e subscreva. Não deixe de subscrever de novo.